Tudo passará e tudo vai passar Juventude, beleza, saúde, dinheiro Tudo passará e tudo vai passar Posição social, a injustiça não vencerá Tudo passará e tudo vai passar Os poderosos envelhecerão e os reis rolarão do trono Tudo passará e tudo vai passar Eu não entendo por que as pessoas querem derrubar as outras Ou se dá bem, pisando nos outros se tudo vai passar Ficará só o amor e a verdade Nenhuma alegria é eterna Problemas às vezes ficam A dor é prova passageira Sofrimentos vêm e vão Porque tudo passará Tudo passará e tudo vai passar Tudo passará e tudo vai passar Tudo passará e tudo vai passar Tudo passará e tudo vai passar